A semana do consumidor tem conquistado cada vez mais importância entre as datas comerciais. Aqui no nosso país a data é comemorada no dia 15 de março e já deu bons resultados para as pequenas e para as médias empresas. A expectativa é que neste ano o Piauí represente um aumento expressivo nas vendas. Acompanhe. Celulares, televisores, eletrodomésticos, do que você precisa? A semana do consumidor pode ser tentadora nos preços. Algumas lojas anunciam promoções de até 80% de desconto. Para este ano a expectativa do Piauí é dobrar o volume de vendas do ano passado, que foi de 3%. No somado geral, a semana do consumidor em 2023, em 4 dias, rendeu aos lojistas online o faturamento de mais de 37 milhões de reais. Na capital teresina, o comércio já se prepara e está otimista. Saiu uma pesquisa, a própria CNC, ela fez uma pesquisa recente no mês de fevereiro e ela constatou que você tem menos famílias que estão endividadas. Então, consequentemente, é um ponto positivo do qual você pode estar aí apostando. Então, por conta dessa movimentação e de algumas trocas de coleções, de promoções, já que já tem para o próprio mês do banheiro de março, a gente acredita que a gente possa atingir esses objetivos, que é crescer entre 5% e 6% dentro daquela semana do consumidor. A dona Maria já aproveita o período da semana do consumidor e da Páscoa para caprichar na variedade e no precinho. Nessa época, as vendas crescem em torno de 30% para ela. Estamos até aproveitando os produtos de Páscoa para poder dar desconto de 30%, pelo menos uma média, já para aproveitar o consumidor vir e comprar os produtos de Páscoa. Eles aguardam essa data para aproveitar a promoção, porque a gente sempre lança alguma coisa, aguarda já pensando nessa data. Para atrair a clientela, não bastam só as promoções. Um bom atendimento faz toda a diferença. Já para o consumidor, a dica é se planejar, pesquisar bem os preços e priorizar necessidades acima dos desejos. Quando você atende o cliente bem, consequentemente, se ele não comprar naquele momento, logicamente ele volta depois para comprar, porque se ele gostar do atendimento, ele sempre vai voltar. Então, essa é uma das principais orientações. E as outras é o próprio cliente, ele pesquisar e verificar se aquele produto que ele está atrás, ele fazer uma comparação entre os estabelecimentos que tem próximo ali, que vende o mesmo produto, e daí realizar a sua compra. E aí